O nosso vídeo aqui no canal Marcos Vendor Orquídeas hoje é repleto de um saudosismo sem fim quem aqui se lembra quando no meu orquidário em casa tinha bancada e aqui eu subia, gravava vídeos do alto sempre em selfie mostrando muitas orquídeas para quem estivesse aqui me assistindo o vídeo de hoje vai ser dessa maneira, eu espero que você goste então desde já meu convite para você é, deixa o like aqui nesse início de vídeo para você não se esquecer e se inscreva também se não for inscrito para estar comigo nos próximos vídeos porque isso vai me deixar muito feliz, bora com a gente Olha, antigamente meus vizinhos gritavam e eu gravava vídeo com gritos passava carro do ovo, passava carro do picolé, o aviãozinho do circo e agora tem construção pela rua toda então o barulho é de construção e vamos lá, senão a gente não tem vídeo estou aqui com o Lorinho cabeleireiro, já viram aquele meme da cabeleireira Leila? que trava a língua né? Esse é o cabeleireiro Lory, né Lory? ele fica lambendo o creme do meu cabelo, é incrível esse aqui tem orquídea, tem animal, tem de tudo bom, eu sempre mostro algumas coisas aqui para todo mundo que me acompanha aqui no canal Marco Júnior Orquídeas, no meu Instagram Marco Júnior Orquídeas e dando uma olhada geral pelo orquidário, eu tenho vontade de mostrar muitas coisas para vocês então eu vou por partes mostrando tudo isso só que eu sei que com o Lorinho aqui do lado vai ser um pouco difícil então Lorinho, a sua atenção aqui vai chegar ao final, tá bom? para eu conseguir ficar junto com todo mundo e falar de orquídea porque você não deixa né, você é carente demais vim aqui no quintal deixar o Lory ali ó, no pé de jabuticaba dele ele está lá brincando aí eu vou caminhar, andar até o orquidário que é aqui do lado e você vai ver no vídeo comigo que daqui a pouco ele vai estar subindo pela minha roupa porque é o bichinho carente, viu? que gosta de atenção mas pai ama né? então vamos lá primeira coisa que eu quero mostrar para você que está me assistindo são essas encíclias aqui eu tenho encíclias que são essas que estão disponíveis no meu site de vendas www.marcojuniororquideas.com.br daí que presta atenção, todas estão com haste de floração olha que linda essa haste crescendo aqui mas eu quero que você perceba isso olha a nutrição desse vegetal tem tanta nutrição aqui, olha que até rachou o bubo dessa encíclia rachou de tanta nutrição e é algo normal que acontece eu não sei porque que as encíclias amam fazer isso mas todas fazem eu já mostrei registro assim aqui no canal anos atrás então quem me acompanha já viu elas enraizam muito pode observar que enraiza muito vão absorvendo hidratação, água, água, água à vontade adubação quando é pulverizado e assim, crescem sem fim essa por exemplo olha que especial duas frentes duas frentes de floração também consegue ver duas hastes? uma haste aqui no meu nariz e boca e outra haste aqui no meu nariz e boca já que eu não tenho mais mão para apontar o Merlin passou por aqui olha ali o Merlin Merlin neném amo muito tudo isso então isso é algo que eu queria mostrar de novo porque pode ser que você seja novo nova aqui no canal e não tenha visto mas é algo normal acontecer em encíclias se as suas encíclias estão trincando, rachando o bulbo pode ficar tranquilo não tem que passar canela não tem que passar pata de dente esmalte nada do tipo não precisa estancar isso porque pensa você se essa planta estivesse numa árvore lá na natureza e rachasse trincasse o bulbo dela alguém ia lá jogar canela alguém ia conseguir achar essa planta na natureza e passar um esmalte para selar isso nela não ela naturalmente se cura cultive suas orquídeas sabendo um modo natural de cultivá-las que você não vai ter problema aqui eu tenho duas plantas que eu já mostrei floridas do cruzamento de Adrolelia púmila com a Catleia triane foi uma planta recordista de vendas no meu site todo mundo quis todo mundo comprou e aí que olha só também plantada dessa mesma maneira na jangadinha de pau de café enraizada bastante só que note o seguinte está vendo esse novo enraizamento acontecendo aqui enraizamento e brotação está vendo a geminha já crescendo isso é bem interessante e eu coloquei um pouco de esfagno aqui e passei um amarrilho esse arame verde que eu uso olha para segurar esse esfagno por que eu fiz isso porque no momento da rega isso daqui seca rapidamente a madeira então a água bate e escorre o esfagno é para ficar um pouco molhadinho um pouco úmido e elas adoram tanto é que olha está enraizando bem está crescendo se desenvolvendo de uma maneira muito legal essas florações que estão por aqui eu já mostrei em outros vídeos não vou me concentrar nelas apesar de serem lindas como essa tolceira aqui de maxilaria picta que eu mostrei no vídeo anterior ao lado da catleia varneri diva freire florida olha só que incrível que é substrato mix para orquídea num vaso plástico vai muito bem também em cachepô em madeira só que por ela ter raiz grossa e escura eu sei que ela gosta de um pouco mais de hidratação então se precisa de mais hidratação vaso plástico é indiscutível tudo isso aí aqui o que eu tenho para mostrar mais eu trouxe lá do sítio essas duas plantas que estavam com botões para floração porque eu queria acompanhar de pertinho já que eu estou menos lá do que em casa porque eu moro aqui do lado do meu orquidário olha só temos aqui duas frentes novas de floração brotação nova que já já vão abrir triane com color está vendo essa folha amarela aqui olha é uma folha amarela de tempo essa planta é muito antiga em coleção está aqui plantada em vaso de barro é algo que eu não aprecio muito para cultivo mas como foi um presente que eu ganhei ela continua aqui do mesmo modo de plantio essa folha é uma folha antiga que vai ser descartada pelo vegetal no momento que o vegetal quiser não vou ser eu que vou cortar essa planta ok ela vai cair naturalmente não está doente não tem nada só que é uma folha antiga assim como nossos cabelos caem a nossa pele vai escamando quando as células estão morrendo a mesma coisa acontece com a planta imagina que tudo isso de verde que a gente vê é clorofila quando não presta mais ela descarta assim como nós temos que fazer com aquilo que não agrega em nada na nossa vida descartar catleia valqueriana pelórica já acabando floração catleia triane com color olha já nem com color está mais está praticamente alba já perdeu a cor já está acabando de pouco em pouco se vai e aqui acima olha nós temos uma catleia ludemaniana começando floração aqui essa é uma chapoca de catleia ludemaniana redondona linda essa planta veio da coleção do Caio meu amigo de Vespasiano Minas Gerais para mim lembra o Caio que eu sempre mostro aqui que é da verde flor substratos que é o substrato que eu recomendo pois é muito meu amigo e essa planta saiu da coleção dele para minha e estou cuidando bem viu olha que maravilha eu vou virar a câmera para mostrar com detalhes essa floração que está aqui no primeiro dia de floração ainda não uma flor madura mas que você que está aqui no canal comigo se inscreveu é inscrito vai ver nos próximos vídeos então atenção olha é um prazer tão grande ter uma planta tão linda assim na minha coleção e poder mostrar para você que está aqui me assistindo é indiscutível a beleza a forma e a cor dessa planta e hoje é só o primeiro dia dela lá para o quinto dia de floração é que nós vamos conseguir avaliar o quão escura ela vai estar e o quão bela também essa planta é uma planta que já foi batizada pelo Caio na coleção dele né e esse nome de batismo a gente não muda a gente conserva e a gente respeita na coleção essa é a Catleia ludemaniana veludo olha a letra dele ele batizou com o nome de veludo porque ela tem esse aspecto aveludado mesmo a gente consegue ver essas estrias nas pétalas e sépalas ela é bem bonita bem grande e eu sou apaixonado demais nessa planta eu estava muito esperançoso mesmo na espera dessa floração e agora ela está aqui brilhando para a gente em vídeo daí que até agora foi curioso eu mostrar para você sobre a encíclia que rachou o bulbo e o restante que se seguiu é comum a gente vê na coleção uma planta florida outra que está começando a florescer outra que brotou tudo comum o que não é comum é o que você está vendo aqui olha perceba essas plantas aqui posicionadas assim na madeira perto da parede quem acompanhou vídeos antigos aqui no canal viu que eu deixei essas plantas fora de substrato para provocar nelas um enraizamento que vem olha e aí eu posso replantar a planta naturalmente brota enraiza e fica tudo bem com ela e isso é uma maneira de você salvar uma planta sua que não quer crescer se desenvolver às vezes o substrato está encharcado você não acertou a mão está molhando demais então isso aqui é um descanso para a sua planta se recuperar essa daqui é para quem é inscrito raiz que se lembra mesmo olha só uma planta que queimou no sol que eu mostrei quando veio para minha coleção veio ferida esse broto novo aqui olha essa folha que está com o botão isso desde que eu tirei do substrato era pequenininho era só a gema apontando que ia brotar olha como que cresceu e está com o botão aqui essa planta eu não vou plantar antes de vermos a floração justamente para mostrar para você que é mito tudo que muita gente fala que se você não plantar a sua orquídea ela não floresce que orquídea ela fora do substrato um monte de coisa que todo mundo fala então essa vai florescer assim sem estar plantada sem raiz nova aparente ainda estamos esperando e depois eu vou plantar essa orquídea e você que está aqui no canal vai me acompanhar por anos a fio mostrando essa floração essa planta cada vez mais bonita e mais vigorosa a minha função aqui no canal Marco Júnior Orquídeas é te mostrar que o cultivo de orquídeas é assim fácil 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 todo mundo deve fazer e saber passar para os amigos a mesma facilidade porque não adianta você aprender e não ajudar seus amigos aqui todo mundo se ajuda e quem é que também se lembra dessa Lélia anseps minha que eu tanto mostrei o quanto que ela enraizou sem plantio olha aqui de pertinho tudo raiz nova olha quanta raiz nova já está aqui há mais de 30 dias sem plantio e eu vou segurar essa planta o máximo que eu aguentar até plantar de novo para te mostrar a mesma coisa tudo tem o seu tempo e se eu largar essa planta assim amarradinha pendurada ali ela vai viver muito bem porque para que que serve é ó o que que eu falei que ia acontecer aqui ó olha aqui quem está subindo em mim olha aqui peraí deixa eu achar olha aqui ó quem está chegando ai meu Deus olha aqui oi Lory seu carente o Lory é um Lores Bornell papagaio escarlate da Indonésia ele veio de longe viu então orquídea é uma planta epífita o que que significa isso que ela nasce e cresce no topo de outras árvores sem parasitar se ela não parasita nas outras árvores isso quer dizer que ela não suga nutriente das árvores se ela não suga nutriente das árvores ela pode ficar solta a raiz serve para fixar o vegetal para hidratar e para nutrir então eu posso deixar ela sem plantar mas sempre que eu molhar minhas orquídeas eu tenho que molhar essas raízes essa planta sempre que eu adubar minhas plantas quando eu adubar eu tenho que adubar essas raízes essa planta e tudo fica naturalmente muito bem quando você que me acompanha aqui no canal Marco Júnior Orquídeas perceber que o cultivo de orquídeas ideal é o simples é o sem muito mimimi sem muito frufru suas orquídeas vão explodir de enraizamento de brotação e floração assim como as minhas fazem quer ver como que as minhas orquídeas ficam? olha aqui pensa se isso aqui não é um absurdo de enraizamento olha quanta raiz nova tem aqui olha que incrível vocês acham que eu sou algum mágico que eu uso algo especial nas minhas orquídeas não quem me conhece sabe quem me visita também cultivo de orquídeas é assim fácil simples e se você tentar inovar o que já existe suas orquídeas vão penar sinto muito nós vamos ficar por aqui já tendo te mostrado muita coisa interessante que eu espero que você tenha gostado e não se esqueça deixa aqui pra gente o like no vídeo porque isso é bem importante o youtube ajuda a gente na divulgação do conteúdo cada vez que você participa então deixa o like deixa um comentário aqui embaixo compartilha o vídeo pra todo mundo porque a gente está aqui pra trazer conteúdo bom pra você todos os dias então tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo